E aí pessoal, beleza? O último vídeo ficou um pouco cagado, porque eu joguei o meu Rodrigo e tá uma bosta, mas tudo bem, vamos lá. Tem que esperar 3 horas, aí ele passou direito. Vamos descendo aí. Esperamos que continue. Porta, vamos sair. Tá trabalhando menos agora. Vamos aí, se você quiser matar, ele pode matar, mas eu não vou matar. Agora eu não sou com pressa, né Tavi? Tá um pouco de pressa. Principalmente porque o bagulho tá travando igual o vô Armando. Então a gente tá correndo dele, mas pode matar se quiser. Toma aí. A gente não precisa nem de areia, nem de nada, é inútil. Agora eu tô com ele inteiro. Voltando todo o caminho de novo. Toma aí. Vamos subir aqui. A gente tá só música. Vamos subir em um. Não tem areia ali, não? Não. A gente tacaria de tempo cheia. Aí eu não sei. A gente vai precisar, eu não sei. A gente vai passar reto nela. Porque nós não precisamos de vidro, que a gente não só vai descer. Ela não é mais central. Amanhã. Pulo aqui na escada. Pule ela ali. Fazer todo o caminho de volta de novo. Fazer o quê? Os tapetes. Poxa. Nossa, eu lembro daí. Todo mundo lembra daí. A gente bota muitas partes do jogo aí no jogo. Bem chato às vezes. Mas e aí. Vamos aí. Vem pra cá. Cuidado com as armadilhas. Vamos. Ela tomou um pau aí. Um pau dela. Fuda. Tem negócio de água ali. Entendei. O que dizer? Não sei lembra que eu fiz isso. Só se tornei. Nem inútil. Porque... Abre a porta. Precisa. Galina. Bichinho fraco agora. Galina, linda. Só dá um golpe. Ela morreu. Lembra, Rodrigo? Lembra que ela morreu? Ah, é. Verdade. Você lembra que ela morreu? Eu achei que fosse uma preta. Toma aí. Tá. Salva. Salva lá. Bom. A gente vai salvar aqui. E vamos mostrar o último melhoramento de vida. Salve por aqui. Não. Três minutos dele. Para de ver. Tem mais sete. Sério? Estamos salvando. Agora a gente vai... Eu vou mostrar o último melhoramento de vida. Mas não mais... O próximo é? O próximo que a gente vai fazer é o três? O três atrás. Ah, certo. É. Tá nos nossos planos. Espero que... Que Deus seja... Às vezes saia, né? Porque às vezes você falou que era Dave My Cry 3 e não saiu nada, né? De começo. É, mas porque... Mas agora a gente... O Thales tá... Tá afim de fazer. Mas, felizmente, a gente disse que ia ser o... O prisão aperta dois e foi. É. Verdade. Aí muda pra essa direção que tá aqui. Você vai ter que voltar no lugar onde você já foi. Mas vamos lá. O Thales explicou que só podia ir com essa arma, né, Thales? Pra quebrar a parede. Aham. No nosso pensamento vai ser o três e depois o um. E depois eu tô pensando em... E não sei. Tô pensando num jogo. Estamos aí procurando alguma coisa. Talvez eu fale de algum jogo de tiro. Não sei. Mas vamos ver, né? Tipo Resident Evil, não. Não Resident Evil. Tipo... Não Resident Evil. Tipo... Call of Duty. Sim, fala disso. Mas vamos ver o que acontece nos nossos planos. O que importa é o presente. Espero que vocês tenham curtindo os detonados do God of War. O Shadow of the Colossus, o Prince of Versa 2. Bom. Isso que importa. O que importa é que vocês tenham gostando desses três. É. Isso é que importa. Ué. Vocês tão vendo o que a gente tá fazendo, né? Que a gente tava distraindo. Distraindo o povo. A espada do sol tá bem forte. Esses bichos já são bem fracos. Já eram. Mas agora tão mais. Aham. Amanhã. Passa dessa bicicletinha aqui. Tá travando. Seu empregado voltou até agora. Aham. Espera. Abaixa no tempo certo. Bem fácil. Se você descer até embaixo, você morre? Aham. Jogou fosso. Desce cada sem inteiro. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Voltando todo o caminho. Fazer o quê? Não, eu ia. Tá patrophou, jogou forte. Passo pelo ladrinho. Não, não, eu ia subir. Desceu aqui. Cuidado com as armadilhas, esses pinhos modafokers. Ele muta, senhor. Outro sem. Vão me salvar pra não dar bosta. Porque ele tá travando essa bosta aqui. Essa mão aí do Mickey. Só com quatro dedos. Acho que o Mickey tem quatro dedos mesmo. Tem. Ele tá com o rumo do Mickey. Quando ele descer, você vai. Passando. Cuidado aí. A porta ali já tá aberta, mas aqui que é o segredo. Não vá nela. Volte todo aquele maldito caminho que se fez. Só pegar o último melhoramento. Isso pra quem quer fazer o final alternativo. Troca de lado. Quem não quiser fazer o final alternativo. Não precisa sair correndo atrás desse. Mas é interessante. É porque aí melhora. Mas já que a gente vai mostrar o final alternativo. Se vocês quiserem zerar o jogo no final normal. Pra ver como é que é. É melhor. Mesmo no final normal. É bom ter todos os melhoramentos. Como é? Porque a batalha é difícil. Outro pra cá. Ah, é. Vamos demais. Opa, agora andando aquele cara no chave de novo. Fazer o quê? Dois. Nossa saco isso aí, né pessoal? Que? Nossa saco. Vou voltar tudo. Fazer o quê, né? Tudo pelo outro lado. Um aí. Artworks. Falta quantos, cê sabe? Dez? Falta? Mais. Um aí. Tem bastante jogo ainda pra muito jogar. Não muito. Uns 20% aí no jogo. Tem caminho ainda. Olha cá. Não tem inimigo. Cê pode ir pulando. Agora tem. Que a gente vai fugir. Agora chegou essa filha da puta. Fui tentar. Fui tomando o seu saco pra chegar ali. Mas ela tá bem fraca. A arma nossa tá bem forte. Agora que a gente tá voltando onde aparece inimigo fraco, né? Aqueles... Aqueles... Negocinho de máscara. Que a gente vai fugir. Bom. Chegando no meio de vida. Vamos aí. Carrega aqui. Com um quadrado. Vem. Vamos pegar a mulher na vida e nós para. Tem meio que ser conhecimento. Porta entreijada, né? Coloca mais ou menos aqui no meio. Até o final. Levante aqui. Corro com R1. Só que você tem que apertar o X. Continua lá em cima. E você chegar. Aqui, ó. Você chegou. Aí estou melhorando. Não suporta aqui. Nem precisa de... Opa, tem que ir. Preciso desvoltar, hein? Se fosse você estourar ali, que deve estar com uma lei do tempo. Não tenho certeza. Não tem. Parece que não. Não tem. Só para enganar. Não é melhor. Faz pausa o tempo agora. Fazer o quê? Passa aqui. Vamos para as armadilhas. Nós passamos com o tempo parado. Nós vamos aí. Imagina a foda essa, hein? Calcule o tempo certo. Quando estiver aqui, você vai. Opa. Só que eu errei aqui. Opa. Ó, a gente vai. Passamos. Bem, nós estamos chegando. Fomos divididos de novo, mas não importa essa. Ah, é. Conseguimos ainda. Passamos. Pesante vida. Não dá, mas tudo bem. Porra. Não vá agora. É quando uma estiver atrás. Isso. Só que peraí, eu errei o tempo. Não era isso aqui. Não passa. Se quiser pausar o tempo, eu vou fazer isso, que eu tô com um pouco de pressa. Não vai ver os espinhos estranhos que estão pausando o tempo. Parabéns, cara. Olha muito bem ele. Aff. Aff. Olha a cagada. Olha a cagada. Olha a cagada. Fudeu, fudeu. Conjurou. Já era, tá? Não, não. Já era não, viu? Aí, passamos. Conseguimos. Toma na lata. Imagina, a gente tá na última... Para essa armadilha e quebra ali com a faca. Mata a gente. Minha amiga que correi pela parede ali para ficar desviando. Senão a gente tinha que congelar a morte. Mas eu aí. Mas querendo ir para o lado. Vai para cima. Beleza, galera? Calma, calma aí. Dá para sair. Vamos tentar sair o mais rápido possível aqui. Aham. Porque já tá próximo dos 10 minutos. Calma aí. Vai aparecer agora. Let's upgrade. O último. Tranquilo. Agora é só a gente pegar a espada de água. É, agora eles vão precisar... Agora tem que correr porque já tá perto dos 10 minutos, Thales. Calma aí. É só explicando o que o Thales falou. Agora eu tenho que ficar desviando de água para... Calma, mas eu vou mostrar o caminho. Podemos que a gente vai ter que voltar tudo agora de novo. O caminho que a gente fez na primeira vez. Se volta a gente errar e morrer, né? A gente tá... Pronto, para aí, para aí. Não dá mais não. Falou. Falou, pessoal.